É isso aí galera do nosso canal, estamos aqui na cidade de Alabiú em Pernambuco com mais um vídeo para o nosso canal, o vídeo de José, que vocês estão tentando aqui essa bela vista do nosso Natal, vamos ver como está linda a nossa cidade aqui, ela vem estar em festa, memorando mais o Natal, e o município mais uma vez, dando show a nossa iluminação, na cidade de Alabiú em Pernambuco Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, clique e compartilhe no vídeo, nosso canal é o vídeo de José E aí Maravilha, está bem a nossa cidade Maravilha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL